O que é a equipe? Todos nós sabemos que aqui seria um jogo bastante difícil, contra uma equipe muito conjunta, com grandes jogadores, mas acho que a gente está de parabéns por se esforçar até o final, dar vida e dar o sangue pela equipe. Perdemos dois jogadores, eu também tive a má sorte de perder um pênalti, eles também perderam um pênalti, e, graças a Deus, podemos sair com um empate que foi uma vitória. Realmente, sabemos que o Willian é um grande jogador, ficou parado com a visão que teve e voltou muito bem, mas, independente disso, acho que o grupo está bastante focado, bastante centrado no que temos que fazer. O grupo está fechado, somos uma família, unidos, e temos que enfrentar a dificuldade de peito e cara, porque sabemos que ainda tem muitos jogos pela frente, e podemos fazer melhor do que viemos fazendo até agora. Música Música Música